Eu já começo o programa acionando aqui o Matheus Oliveira. Você lembra do caso daquela cantora que foi comprar pastel numa feira e acabou sendo baleada durante uma confusão? Você lembra desse caso? Pois é, o suspeito de atirar, ele está preso. E o Matheus vai trazer pra gente as informações. Matheus, muito bom dia pra você. Oi, Loares, muito bom dia pra você. É um ótimo dia pra quem nos acompanha, inclusive os mandantes deste crime, também relacionado ao tráfico de drogas, já foram identificados pela polícia civil. Pra gente entender esse caso, é bom voltar lá no dia do crime, no dia 7 de julho deste ano, quando essa cantora gospel, que também é professora de música, a Keila Marinho, ela foi atingida por um disparo na região do quadril. Mas o alvo desses criminosos foi morto, um homem de 25 anos. Quem vai explicar melhor pra gente como se deu essa operação policial? É o delegado Vinícius Teles, aqui da DIH, da Delegacia de Homicídios. Delegado, o autor desse crime, então, ele foi preso. Inclusive, a gente tem até a motivação desse crime, né? Boa tarde pro senhor. Bom dia pro senhor. Bom dia, exatamente. O executor, aquele que efetuou os disparos, foi identificado e preso na cidade de Porá. É o Rosiron Teodoro Neto, conhecido aí no meio da criminalidade e das polícias como Neto Louco. Já tinha registro por homicídio, inclusive, estava cumprindo pena no regime aberto em Porá. A investigação foi uma investigação complexa, porque tratava de diversos envolvidos, tudo no âmbito de uma organização criminosa e no interesse da difusão de drogas naquela região. Os dois mandantes, que são Maxwell e Clayton, que já estão omisiados há um certo tempo numa comunidade do Rio de Janeiro, comunidade esta que é comandada, dominada por essa organização criminosa, eles entenderam que essa vítima, o Samuel, estava delatando outros traficantes pra polícia militar. Então, decidiram que ele deveria morrer. Para tanto, como estavam fora daqui, contrataram o Rosiron, o Rosiron residente em Porá, veio até Goiânia, chegou aqui no dia 6, e no dia 7, ali por volta de, entre 11 e meio-dia, executou o Samuel. Na execução, inclusive, há o vídeo, ele efetua diversos disparos, um desses disparos atinge aquele que não tinha nada a ver com a história, estava ali na feira, e aí ele volta para em Porá. E aí, a partir daí, nós começamos as investigações, e hoje, nós prendemos o Rosiron, lá em Porá, prendemos aqui o Gilberto, que é suspeito de ter envolvimento no fornecimento da arma, que foi utilizada por crime, e a Jocineide. A Jocineide, nós tínhamos uma ordem de busca e apreensão, e lá nós encontramos droga, diversas porções de cocaína, e ela foi presa em flagrante por isso. O Gilberto e a Jocineide, o envolvimento deles estaria vinculado ao suporte logístico para que esse crime ocorresse. Ou seja, na entrega e posterior recolhimento da motocicleta e da pistola que foram utilizadas. Olha, delegado, impressionante. O senhor explicando para a gente aí toda a dinâmica, a organização do crime, organizado mesmo, para poder praticar o homicídio, praticar um crime como esse. Esses dois que foram, que são apontados como mandantes, se eles já têm uma extensa ficha criminal, ou seja, já são conhecidos da polícia. Exatamente. Todos os envolvidos têm diversos delitos nas suas fichas, delitos de grande gravidade, homicídio, tráfico de drogas, roubo. Então, os dois mandantes já estavam lá, no Rio de Janeiro. E nós estamos em uma interação constante com a Polícia Civil do Rio. Tivemos uma incursão lá e pretendemos conseguir essa articulação necessária, essa interação necessária, para que se faça uma grande operação nessa favela, para que não só esse, como diversos outros criminosos aqui, vinculados a essa organização criminosa, que estão homisiados lá, e de lá, determinando crimes aqui, sejam presos. Neste ano, as forças aqui de Goiás, não só a DH, como a Polícia Penal, como a Delegacia de Caldas Novas e várias outras, conseguiram prender esses criminosos no Rio de Janeiro. É o caso, esse caso também, e nós estamos trabalhando constantemente para que possamos prendê-los. Há uma dificuldade muito grande, notadamente por uma DPF do Supremo, que traz vários obstáculos ao acesso policial a essas comunidades, mas, apesar desses obstáculos, nós estamos trabalhando e pretendemos, o quanto antes, efetuar a prisão desses dois criminosos que estão lá, bem como de diversos outros, que têm vinculação, crime organizado, tráfico de drogas e homicídios. Para a gente encerrar, então, ele deve responder por homicídio e também por tentativa de homicídio. Vão responder por homicídio e tentativa de homicídio qualificado, que é pelo motivo torpe, pela paga e promessa de recompensa, pela impossibilidade de defesa da vítima e também por integrar em organização criminosa, porque o inquérito deixa claríssimo que foi tudo no âmbito dessa célula criminosa aqui, que é uma célula que integra essa organização, que é de caráter transnacional, no interesse do tráfico de drogas, então, certamente, responderão por esses delitos também. Aquele aqui não tinha nada a ver com a história, como o senhor falou, acabou recebendo um tiro no quadril, ela até poderia ter sido uma vítima fatal também, né, doutor? Caso essa bala tivesse pegado em outra região do corpo dela. Então, para ficar claro, a vítima, que foi esse homem de 25 anos, que foi morto na feira, ele é apontado como o famoso X9. Eles acreditam que ele estava passando informações. Isso, ele também era envolvido com o tráfico de drogas, tinha passagem, e foi identificado por esses comparsas como... Ah, está caguetando, né, a expressão que eles usam. A Keila não tinha nada a ver. Poderia ter sido ela ou outro, foi uma, vamos dizer assim, uma das balas, foi uma bala perdida. Ela teve uma lesão séria, teve que ser submetida a duas cirurgias, ainda está fazendo sessões de fisioterapia para conseguir recuperar integralmente a sua capacidade locomotora. Então, foi um caso que chamou a atenção, que nos fez empenhar ainda mais por conta dessa cantora, né, que não tinha nada a ver com a história, que foi vítima, que demonstra a ousadia desses criminosos, né. Praticar o homicídio em plena luz do dia, no meio de uma feira super movimentada, e pouco se importando com as pessoas que estavam ali e que poderiam ser vítimas, como de fato foi a Keila vítima dessa ação criminosa. Esse atirador, então, né, que praticou o homicídio, o Rosiron, então, ele já tem uma ficha criminal, ele costuma ser contratado para esse tipo de crime? O senhor tem essa informação? Se ele é aquele famoso matador de aluguel do crime, ele tem essa cancha aí? Olha, na investigação, essa afirmação não foi demonstrada de maneira cabal. Nós não temos outros crimes revelados que ele foi contratado para fazer. Esse foi, com certeza, absoluta. Eles contrataram, organizaram, pagaram, ele veio, matou, e não tinha nada a ver com... sequer conhecia a vítima, né. Agora, é possível. Ele já responde por homicídio, já cumpre pena no regime aberto por homicídio, então, as investigações ainda vão se aprofundar nas buscas, nós apreendemos diversos arquivos que vão ser analisados, e caso isso venha à tona, as providências serão tomadas em relação aos outros crimes. É por isso também que nós divulgamos, justificadamente lá no inquérito, a divulgação das imagens, para que se a população saiba de outros crimes, outros homicídios, ela possa colaborar com a polícia, denunciando aí no 197 outros crimes praticados por essas pessoas. Um detalhe, doutor, que o senhor disse que ele só veio para cá, cometeu o crime e foi embora para a cidade de Iporá, ou Rosiron. Nem a moto que ele usou, nem a arma que ele usou, no caso, estava em posse dele. Ele pegou esses objetos para praticar o crime e depois foi embora. Exatamente. Ele veio de lá para cá, de ônibus, voltou de Uber, e por isso que a Jocineide e o Gilberto também foram presos, porque estão envolvidos. Havia uma logística de arma, de moto, ele veio exclusivamente para ir lá e puxar o gatilho. Obrigado, viu, delegado Vinícius Teles, pelas informações. Está bem explicado, então, né, Oloares, toda a dinâmica desse crime, toda a organização que o tráfico de drogas tem quando vai executar uma desavença, executar, no caso, esse homem tido como cagueta, como X-9, apontado aí como autor de informações, passando informações para a polícia militar. Ele morreu no dia 7 de julho e a Keila acabou sendo atingida também. Agora, o autor do homicídio foi preso e os mandantes também já foram identificados. De outras duas pessoas também, como o delegado disse, que tem envolvimento aí no repasse da arma, no repasse da moto para a prática desse crime também, foram presos hoje. Claro que as investigações, elas vão continuar. Oloares. Obrigado, Matheus. E o levantamento nacional mostra que mais de 80% dos homicídios registrados em Goiás são elucidados, são esclarecidos aí pela polícia civil. Então, parabéns para a polícia civil. Agora, o nosso grande problema no Brasil inteiro é o judiciário. O camarada já responde no semiaberto por homicídio, tem envolvimento com homicídio e estava em liberdade. Ou seja, enquanto nossos deputados e senadores não pararem, enquanto nós, como sociedade, enquanto a gente não começar a pressionar. Você viu aí esse projeto de 6x1, que está sendo debatido no Brasil, aquela questão toda. Enquanto uma pressão desse jeito não for feita sobre os nossos parlamentares para que eles possam alterar a legislação, para que nós possamos pressionar o judiciário, é isso que a gente vai assistir. A polícia prendendo, prendendo, prendendo e infelizmente a justiça soltando, soltando, soltando e os bandidos continuam aí. Se segurar essa galera na cadeia, nós vamos reduzir o crime, mais da metade aqui no Brasil. Obrigado, Matheus. Obrigado aí pela informação.